Na 17, esse é o clima É o barca na batida, nem eu que diria É piru, é piru, é piru na menina Desacredita não, fala aqui no beat Parti pra 17, com meu copão na mão Baseado na orelha, tá aquele crimal Só piranha treinada e eu arrastei a minha Foi piru nela e piru na amiguinha Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Não aguento rumo que vem, deixa a minha dançar É piru, é piru, é piru na amiguinha É piru, é piru, é piru na amiguinha Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Não aguento rumo que vem, deixa a minha dançar É pinho nas unílimas Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É pinho nas unílimas É piru, é piru, é piru na mínima Tá dezessete, é piru na mínima Fala aqui no beat, sacudindo o receio É piru, é piru, é piru na mínima É piru, é piru, é piru na mínima Parti pra dezessete, com meu copão na mão Baseado na oreia, tá aquele grimão Só piranha treinada e eu arrastei a minha Foi piru nela e piru na amiguinha Na dezessete, esse é o clima É piru, é piru, é piru na mínima É piru, é piru, é piru na mínima Tá dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima Se garota por que vem, deixa na minha dança É piru, é piru, é piru nas unílimas Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É piru, é piru, é piru nas unílimas Na dezessete, esse é o clima É piru, é piru, é piru nas unílimas É piru, é piru, é piru nas unílimas